O Karl Marx, na verdade, plagiou os seus livros, o Manifesto do Partido Comunista e o Capital? Sim, ele plagiou. Se alguém quiser uma fonte, eu já vou dar aqui logo de início, os textos do Rudolf Rocker sobre o Karl Marx. Acho que tem em português, esses textos, e ele mostra esse plágio do Karl Marx. Mas eu vou direto na fonte aqui, vamos começar pelo Manifesto Comunista. Eu vou pôr que é Democratic Manifesto Victor Considerando. Foi de quem o Karl Marx plagiou esse livro. Plagiou, resenhou, fez uma resenha crítica. Então está aqui. Esse livro do Consideran, ele era um socialista discípulo do Fourier. Ele escreveu esse livro aqui, o Manifesto da Democracia, em 1843. O que é esse livro? Ele fala que a nossa sociedade está dividida entre patrões e empregados, e que a ideia socialista vai imperar. E quando isso acontecer, o que vai resultar disso vai ser uma harmonização entre as classes. Então a classe proletária não vai mais lutar contra a classe burguesa, a classe dos patrões, e nem vice-versa, vai haver uma harmonia através desse pensamento socialista do Fourier. Ele planejava lá os falanstérios, dá para pesquisar mais sobre isso aí na internet. Então o que o Karl Marx faz? Ele faz o que a gente chama de resenha desse manifesto. Ele pega essa ideia de que a sociedade está dividida e que o socialismo vai chegar. Eu acho que ele é esse daqui, vou considerar. Que o socialismo vai chegar e vai modificar a situação. Só que ele pega a conclusão do Victor Consideran e modifica. Enquanto o Consideran falava que haveria uma harmonia entre a classe proletária e a classe dos patrões, o Karl Marx vai falar que vai haver uma inversão de valores e que a classe dos proletários vai passar a dominar a classe dos patrões. Se a gente parar para pensar, é uma ideia totalmente absurda, impossível de acontecer. A ideia do Victor é até provável que aconteça uma harmonia. Apesar de não ser o mais recomendável para a gente que é socialista. Mas a ideia do Karl Marx é bem absurda. Mas talvez o Karl Marx ainda tenha plagiado da crítica que o Proudhon fazia ao Fourier. Porque o Proudhon falava que não haveria uma harmonização. O que ocorreria é que a classe dos patrões, a burguesa, e a classe dos proletários viraria uma coisa só. Porque os proletários iam começar a estudar, ter ideia própria. E os patrões também iam perceber que há muito valor ali naquele estilo de vida do trabalhador. Então haveria uma amálgama e iam desaparecer essas diferenças de classe em um momento futuro onde o socialismo imperasse. Então esse é o primeiro plágio, o plágio do manifesto. Tem esse livro aqui no site archive.org. que você encontra. Esse livro aí do Considerant. Aí você pode comparar que a estrutura é a mesma. Agora o capital. O capital é uma... É um plágio ou uma resenha crítica, né? Se você quiser ser mais bondoso com Karl Marx. O sistema das contradições econômicas do Proudhon. O que o Marx fez, ele foi lendo esse livro. E à medida que ele ia lendo, ele ia fazendo a própria versão dele. Mas ele usou toda a estrutura de tópicos que o Proudhon colocou na mesa. Eu recomendo, inclusive, essa versão aqui, em dois tomos, do que essa azul. Porque essa azul tem muita anotação do tradutor. Estragou o livro. É muito mais caro também. Essa aqui é mais recomendável. O Karl Marx pegou tópico por tópico o que o Proudhon falava e fez o toque de midas dele de autoritarismo. E modificou a obra. Então, se você comparar o capital com o sistema das contradições econômicas, você vai ver que, basicamente, são as mesmas coisas em pauta. Então, é isso. Outros plágios. A frase, operário de todo mundo, univos. É da Flora Tristã. Aqui, ó. Flora Tristã. Essa frase foi ela que fez. Mais do que isso, o livro... O livro sobre a classe operária inglesa, do Frederick Engels, é um plágio, ou uma resenha, se você preferir, do livro da Flora Tristã também. Ó, nesse livro aqui, A União Obreira, ela fala que operário de todo mundo, univos. E tem um outro livro dela sobre a classe operária inglesa, porque quando ela mudou para a Inglaterra, ela visitava fábricas na Inglaterra. E o Engels era um patrão, né? Ele era um dono de fábrica. Não tem sentido o Engels ser bondoso com os operários, senão ele já teria libertado todo mundo, implantado o comunismo dentro da fábrica dele. Então, ele copiou dessa mulher aqui, bem interessante, pode pesquisar a biografia dela. Tem vídeo no YouTube, ó. Então, é outro plágio aí, a frase. Esse vídeo, não. Esse aqui, ignoro. Mas esses daqui já são melhores. Essa frase foi plagiada. Operário de todo mundo, univos. E o livro A Classe Operária na Inglaterra. Então, é isso. O Karl Marx, ele era um resenhista, ele não colocava muitas ideias novas na mesa. Apesar de tudo que a gente aprendeu na escola com os nossos professores marxistas. É isso, falou. E aí... O Karl Marx...